Salve, salve maloca do grau Mais um vídeo de David Stunt No lugar, um velho conhecido nosso aqui Um local velho conhecido nosso De novo, novamente, depois de muito tempo No pico doido dos moleques doidos Pistão A maloca ali Descansando um pouquinho, todo mundo cansado já Aproveitar enquanto está a sussur Pra... Aí o que vem de chavano de bicho Diz que é aquilo ali, meu filho Enquanto estava a sussur, que é isso aí, meu filho Misericórdia Isso é o... é o trem bala É o trem bala isso aí, viu Isso é bumenê de BM Aproveitar aí pra... deixar a galera informada aí do evento que vai ter de bike aí Em frente... a saída vai ser em frente à Prefeitura Municipal de Feira e Santana Você que é de Feira e região Pegue sua magrela Dia 13 O cartaz está aparecendo na tela aí Dia 13 Vai ter esse evento aí Pegue sua magrela E vai pra pista É o encontro das equipes de bike Só os moleques doidos, viu, de bike Os caras de chavano O que é isso, rapaz? Vamos lá Ele está aí Esbagaçando Vai estourar o motor da bichinha Regi Regi no grau As motos se encontrando no grau Eita por que é isso? Vamos É bicho Isso é bumenê Bumenê terrorista Fala Fala, Pepe Varredeira Ele disse que vai torar a placa hoje Vou aproveitar pra mandar um salve aí pra... Pra Romário Família SGC Aqui do CIM Tamo junto Faltou vocês aqui hoje E os gramas fazendo faísca de dia Mandar um salve também pra... Diego do grau João Henrique Um salve pra João Henrique Vai A cola aparecendo na câmera Vai desgrama Caladinha Bicho E um salve também pra equipe GQR Tamo junto Vamos falar de brincadeira Os moleques vão te chavar agora Bumenê sufando Os moleques vão te chavar agora O terror vai começar Se prepara Se prepara Que o terror vai começar Que desgrama Tá aí Cortando de mocinha E o pico aqui Arisco Tem que ficar ligado Ficar ligeiro Toma aí Grau de mocinha Tá aí Cortando Vem Borges Paiu 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 É De gordinho do grau Toma aí Grau de 160 também Pega Pegando as bases Pega 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 Cortando Tomo grau Agora É Bumenê Terrorista Toma aí Regio Nas bases Olha o controle Do gordinho O gordinho É onda Portão de 160 O Antaíne Olha o surf de BM É nóis que dá Bumenê Terrorista Borges Que foi isso Borges Borges não Com não Almoçou Hoje Tamo grausando Bem Botou Parece de um carro Bebe Varredeira Olha Vai Tem o filme Tá de desgrama Começou o terror Começou Começou Toma aí Grau de bis No controle Toma também Vai 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 Que é isso Rapaz De broxa Também Só os bichos Ficaram no mundo Toma aí RL Um nenê O terrorista Da BM E aí Borges Viram Vitor É barril Não vai ser barril Toma Toma Vai ser barredeira O nenê Belas Bodes Borges Aí Grauzão de bis Aqui Aqui é a rota Da fuga Ele quer dar As barredeiras De carreira Toma aí Abroges Qual RL Atrás Que é isso Rapaz Manobra Combinada Que susto Que susto Gordinho é bicho O gordinho é bicho Ó o bode Com a chave Na mão O detalhe E o sol Tá deixando os caras Vermelho Bronzeado O clima Tá deixando os caras Bronzeado Essa porra Lua Tá aí Vai derreter Vamos aí Ó o varredeiro Aí com a M Vai desdrama Rapaz É o pivete Da varredeira Isso é família 244 Isso é maloca 244 Maloca do grau 244 Vamos aí Grau Vang Vai Isso tá cabalinho Filho Desdrama Ó a fumaça Que subiu Rapaz Vai Ó o ronco Do foguete Gordinho Nas bases Olha Ó o pai Pegou a moto Semana passada Já tá assim Esse menino Pode Mano Salve Lava Loca Passada Toma aí Ó Olha Que pivete Feio Rapaz É transação No grau No grau Passou Consistida É lobo Aladão Toma É bicho Luan Ataíde L Ataíde Boladão Toma aí O grau Que deixa aí Ó É susto É nóis Que tá Boladão Gordinho Doce Gordinho Toma aí Ó Brog Brois Malandramente Né Malandramente Toma O cara O cara é bicho O Aleph Aí ó Toma aí ó Surf de BM Raul de Bis Raul de Bis Luan Taíde No surf Quebrau de Brois Cuidado 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 Meu Deus do céu Que violência Que violência O pico aqui É doido Olha o que é pista Tem mais pista ali Mais pista lá do outro lado Várias pistas Para os vários estilos E os vários talentos Toma aí Borgis Ó Mais uma vez O surf O surf de BM É bicho O neném O terrorista Toma aí Ó Brau de De Bis Receba Gordinho na cara Aí ó Toma Borgis Um grau Um pé Pé no banco O que é isso rapaz Não sei nem que eu filmo Rapaz O pico aqui É doido Toma aí O baladão O que é isso Taíde Rapaz O que é isso O que é isso Aí ó O dedo Doeu Meu dedo Desmetido Pô Soló